Música Já fazia bastante tempo que eu não vinha pra cá Eu tinha muita vontade de novo de vir para o Internacional Música 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 Mình nghĩ chắc chắn sẽ có kỷ niệm gì đó đáng nhớ Năm năm rồi quay lại thấy hào hứng không sao Vui phết hơn Năm năm rồi Kiểu mình trở lại một cái nơi mà Có ít kiếp Nhiều kiếp buồn, nhiều kiếp đẹp Lại buồn lại đẹp Mọi người đam mê không bao giờ tắt hả Thì mày có đam mê cho tao mấy tiếng ở đây chứ Năm năm rồi Dạy né Obrigado por assistir! O que você achou de fazer Worlds em seu ano passado? Não, realmente. Eu apenas tomo isso dia por dia, e o que acontece acontece, você sabe? E eles vão ter o jogo no Clou9! 100 Thieves vão para o Worlds! Meu irmão, Viper, é o motivo que eu estou aqui. Eu quero que você tenha orgulho de mim. Você vai ter a oportunidade. Odi, quantos Mundiales você está? Eu estive em quatro Mundiales. Para mim, se sentava bonito, se sentava especial. Espero ser a pessoa que possa dar a última sonrisa a uma região interna. Espero que todos demos o melhor de cada um e que saibamos com a cabeça em alta. O que eu fico agora há, são as jogadoras que eu senhoras e estivessem. O dia de hoje o que eu vou realizar é o Bop-A. O que eu vou fazer, o qual o que vocês são? Eu serei bem-vindo a regiões. Apoio Eu estou preparado Apoio 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 O Apoio 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 Eu não tenho a ver com o jogo. Já não tenho a ver com o jogo. Eu sou muito feliz. E ainda posso me dar com você. Isso é muito bom. Um minuto... Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu já ouvi para o tempo. Vamos. Vamos. Um minuto. Um minuto. Minhas esperanças são fazer história para o Brasil. Já faz muito tempo que eles pararam de acreditar. Eu acho que se eu passar do Grupo Stage, eu já vou ter conseguido fazer eles acreditar mais uma vez. A gente é um time novo. Eu quero mudar isso. Eu quero que seja diferente dessa vez. Então, espero que vocês acreditem. – Venham, venham. – Venham! – Venham, venham, venham! Eu vou botar em torno de Piratellação. Porque é minha vantagem mais extremamente. Eu tenho que ir para o momento. Eu estou sonhando por esse momento. – Venham! – Venham! – Venham! – Venham! Essa não é a minha primeira vez, não será a última. A CIDADE NO BRASIL